Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida Galera, pra quem não sabe, tá tendo o campeonato do CPV E nesse vídeo eu vou trazer quais são as próximas etapas que essa semana não tem Vou trazer quais as próximas etapas e as etapas de antes, né? Até o final do primeiro semestre para começar o segundo Então vamos começar, já deixe seu like, seu joinha, inscreva-se no canal Compartilhe seus amigos e amigas e comenta o que você achou desse vídeo Que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe todos vocês e todos nós Canal do Luanzinho, sempre deixando vocês informados com essas informações Já teve a do Boinelori, do Palmeiras Soriano, da Arena Jampa e o Evânio Gino Paramos nessa aqui Não tem etapa essa semana e nem na outra Só vai ter, galera, dia 10 a 14, né galera, do próximo mês Dia 10 a 14 de maio Não vai ter essa semana para ter um descanso para os animais, para os competidores E já na outra é o PEPB, para não ficar duas etapas juntas e só ir alguns competidores, né? Já no seguinte, dia 17 a 21, temos o Parque João Levy na Bahia Dia 1 a 5, a etapa do Márcio Nogueira no Ceará Depois temos 22 a 26 do 5, né? Também em maio, né? Pois a do Paraná e João Levy em abril E também temos a etapa do dia 29 a 2 de junho do Geraldo Estrela em Pernambuco Dia 5 a 9 de junho, Fernando Magalhães em Piauí E 12 a 16, lá na Arena São Pedro no Maranhão Essas são as próximas etapas do primeiro semestre O segundo ainda tem mais, né? São 30 etapas no geral Então, como vocês sabem, como já está dito, eu falei A próxima etapa é lá no Parque Aras Paraná em Paramatama, Pernambuco 300 a premiação mais 100 dos duelos, né? Que tem, vai ser dia 10 a 14 de abril Com várias categorias, né? O aberto está 130 a premiação E vai ter grandes competidores E lá no Paraná, não é brincadeira Vocês sabem que a boiada lá é uma boiada forte Pesada, né? Lá carrega essa história há vários tempos Há vários anos Ano passado quem levou foi o Renato No outro ano, quem não teve, né? Mas, dois anos atrás Quem levou foi quatro competidores Que empataram, né? E pretende ser um ótimo palco, né? Um ótimo evento lá no Paraná O Grupo Pita, né? Tapa do campeonato Wild Bet CPV Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comente, deixe seu like, inscreva-se no canal Seu joinha Compartilhe com seus amigos e amigas Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida Que Ele perdeu nossos pecados Livre do mal Ilumine nossos passos E nos abençoe sempre Abençoe nossos sonhos Nossa vida E também, galera Que Ele abençoe E proteja nossa família Amigos e animais Tamo junto sempre Um bom dia Para todos vocês Que Deus ilumine Todos nós Amém, Senhor Amém, Nossa Senhora Valeu